Tomar uma de piscina Piscina Oh Não, olha os papos, velho Papo de piano na obra Não, Iota, a obra é assim, ó Tá vendo? Eu postar não, pô Eu vou mandar só pra Gino Olha aí, ó Quando chegar em casa eu vou trabalhar aí E vou tomar, e vou tomar uma de piscina Ei, não, é sério Não, tem uma pergunta séria pra falar Pra fazer pra vocês aí, pra Michel lá Michel lá e Ricardo Que pangarezão aqui, ó, diz ele que é merda de obra Dá uma de merda de obra Merda de obra, toma café e compra Não, é sério, assim, quando o patrão Vai pagar, você ainda quer Receber? Lógico que é Pode ser arrumado Receber na panha Não, é sério Mas por quê? Por quê? Aí, ó Comendo bolachinha, tomando café Quatro e meia Quatro e meia Aí, ó, sério E você, quer receber? Não, eu tô aqui É, eu tô aqui Não, eu tô segurando o celular Eu tô fazendo vídeo Não, eu tô aqui, entendeu? Eu tô aqui filmando vocês Eu tô aqui Eu tô aqui filmando vocês Ó, 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 que mordominha da porra Isso aí, ó, tomando cafézinho, ó Ó, ó, ó Fiz aqui, ó Ó, ó, ó Trabalho da porra pra fazer lá, ó Esse Ricardo que tomou café Não, não tem que ser, né Não tem que ser para você Tá, ó, ó bolachinha.